Olá, eu sou Fabrício Venâncio e esta é mais uma reprogramação mental repleta de afirmações positivas para te ajudar a atrair dinheiro e prosperidade para sua vida. O universo é muito abundante. A falta está apenas na mente das pessoas e por meio desta reprogramação você pode desbloquear as barreiras que o impedem de prosperar financeiramente. Agora lembre-se, esta ferramenta não é uma fórmula mágica. Sendo assim, entre em ação quando vierem ideias e planos que possam te levar ao resultado esperado. Esta reprogramação mental com certeza irá te ajudar de verdade. Agora, se você deseja uma solução completa que irá programar sua mente para prosperar de forma simples, rápida e praticamente automática para que nunca mais falte dinheiro para você, conheça o nosso método clicando no link da descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Agora, vamos começar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 7. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 5. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 5. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. 1. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 7. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 5. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. 7. E muito para as necessidades dos outros. 7. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância e formas inesperadas. 7. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 7. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 8. Eu tenho muito dinheiro para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 8. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 9. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 9. Riqueza entra em minha vida diariamente. 10. Eu sou grato e muito feliz por isso. 10. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. 10. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 11. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 11. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 11. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de formas inesperadas. 12. Nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 12. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 13. Oito. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 12. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. 13. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 14. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 15. Riqueza entra em minha vida diariamente. 15. Sou grato e muito feliz por isso. 15. Oito. 16. Oito. 17. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. 17. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 17. Oito. 18. Oito. 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 Oito Eu atraio dinheiro sem nenhum sucesso. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu atraio dinheiro sem nenhum sucesso. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Eu tenho muitos recursos para ganhar muito mais pessoas. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 5. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 7. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 7. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. 8. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 9. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 10. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 11. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. 11. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 12. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 13. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 14. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades dos outros. 15. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 15. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 15. Oito. Riqueza entra em minha vida diariamente. 16. Sou grato e muito feliz por isso. 17. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. 18. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 19. Eu atrai o dinheiro sem nenhum esforço. 19. Eu tenho muito dinheiro para ganhar mais dinheiro. 20. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 21. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. 21. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 21. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 22. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 22. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. 21. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades do outro. 22. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 22. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fulmindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância financeiramente. 7. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 7. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência financeiramente. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. 8. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fulmindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. 8. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 9. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 10. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 10. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 11. Riqueza entra em minha vida diariamente. 11. Sou grato e muito feliz por isso. 12. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. 13. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 14. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 15. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. 14. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 15. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. 15. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 16. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 16. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. 16. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 17. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 18. O dinheiro está cedo para mim em avalanches de abundância. 19. Riqueza entra em minha vida diariamente. 20. Sou grato e muito feliz por isso. 20. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vem para mim sem esforço. 21. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 21. Eu atraio dinheiro. 22. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha vida. 23. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 23. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de formas inesperadas. 24. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 24. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 25. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 25. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. 26. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 26. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 27. Riqueza entra em minha vida diariamente. 28. Sou grato e muito feliz por isso. 27. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. 28. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 28. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 29. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 29. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 29. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de formas inesperadas. 29. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 30. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 30. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 30. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. 31. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 31. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 31. Riqueza entra em minha vida diariamente. 31. Sou grato e muito feliz por isso. 32. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. 32. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 32. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 33. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 33. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. 34. E muito para as necessidades e muito para as necessidades dos outros. 35. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. 34. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 35. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 35. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. 36. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 36. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. 37. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 37. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 37. Riqueza entra em minha vida diariamente. 38. Sou grato e muito feliz por isso. 39. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. 39. Como ganhar mais dinheiro? 40. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 40. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 40. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha vida. 41. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 41. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. 41. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 42. Eu tenho muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 42. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 42. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. 42. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 42. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 42. Riqueza entra em minha vida diariamente. 43. Sou grato e muito feliz por isso. 43. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. 44. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 45. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 45. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha vida. 46. Eu atraio mais dinheiro sem nenhum esforço. 47. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades e muito para as necessidades dos outros. 47. O dinheiro está fluindo para mim em avalantes de abundância, de formas inesperadas. 47. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 48. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 48. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha vida. 49. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 49. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 49. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 50. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 51. Riqueza entre minha vida diariamente. 51. Sou grato e muito feliz por isso. 52. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. 51. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 52. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 52. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha vida. 52. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 53. O dinheiro está fluindo para mim em avalantes de abundância, de formas inesperadas. 54. Eu encontro muitas oportunidades. 54. Eu tenho muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 55. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 55. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. 55. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 56. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 56. Riqueza entre minha vida diariamente. 57. Sou grato e muito feliz por isso. 57. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. 57. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 58. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 58. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 58. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 58. O dinheiro está formando meus possuços. 59. Mas эти pessoas aos afirmais. 59. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 59. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 60. Eu nasci para conseguir 9 anos. 60. Eu 260. Eu tenho 99. Qu��ета para as minhas necessidadesulating. 70. O dinheiro está efetivo para当然ar muitas managens de vida. öhamentos de processos para ajudar muito mais pessoas. 851. Eu nasci para conseguir cada. 72. Eu nasci para conseguir dinheiro. 70. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Ochando muito mais inclusive. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 5. 2. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 8. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. 2. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 4. Eu atraio dinheiro sem dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me avançar. 5. 2. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 8. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. 7. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 9. 10. 12. 15. 17. 22. 21. 22. 23. 22. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar sinceramente. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de formas inesperadas. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 5. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. 5. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 7. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 5. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de formas inesperadas. 5. Eu nasci para ser feliz e prosperar. 7. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 5. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. 7. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 7. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 8. Riqueza entra em minha vida diariamente. 8. Sou grato e muito feliz por isso. 9. 9. 9. 10. 10. 10. 11. 12. 12. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de formas inesperadas. 12. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Sete, quatro, oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Quatro, o dinheiro está fluindo para mim em avalantes de abundância, de formas inesperadas. Cinco, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Cinco, eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Sete, quatro, ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. O dinheiro está fluindo para mim em avalantes de abundância, de formas inesperadas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Dois, sou grato e muito feliz por isso. Sete, oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Ganhar mais dinheiro, vem para mim. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Sete, eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalantes de abundância, de formas inesperadas. Cinco, eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Cursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Cinco, eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Sete, ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. O dinheiro está fluindo para mim em avalantes de abundância. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sete, sou grato e muito feliz por isso. Sete, oportunidades para ganhar mais dinheiro. O dinheiro vem para mim sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Zero, o dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Oito, eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Sete, oportunidades para ganhar mais dinheiro. Sete, oportunidades para ganhar mais dinheiro. O dinheiro está fluindo para mim em avalantes de abundância, de formas inesperadas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. ве. Sete, oportunidades para ganhar mais dinheiro. Sete, oportunidades para ganhar mais dinheiro. O dinheiro vem para mim sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e aposentimento. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Sim, eu atraio dinheiro sem nem esforço. Ao viver o meu propósito, eu atraio uma abundância em minha vida. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Riqueza entra em minha vida diariamente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Oito. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Oito. 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 Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Oito. 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 Eu sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Ele é três. Oito. 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 Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos usuários. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu atraio dinheiro sem nenhum sucesso. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Sete oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. Se eu nasci para ser feliz e sem esforço. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu atraio dinheiro sem nenhum sucesso. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. O dinheiro está fluindo em avalanches de abundância. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Sete oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Sete oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Quarto. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades dos outros. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Oito. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Oito. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Oito. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Oito. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Oito. 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 Atraio dinheiro sem nenhum sorriso. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está formando para mim em avalantes abundâncias de formas inesperadas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 7. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu atraio dinheiro sem nenhum sorriso. 0. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 0. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 2. 2. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 5. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 0. O dinheiro está fundindo para mim em avalantes de abundância de formas inesperadas. 8. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 9. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. 10. Eu atraio dinheiro sem nenhum escuro. 10. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 11. Riqueza entra em minha vida diariamente. 11. Sou grato e muito feliz por isso. 12. 13. As possibilidades para ganhar mais dinheiro vêm para a mente sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 15. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 14. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 15. O dinheiro está fluindo para a mente em avalanches de abundância de formas inesperadas. 15. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. A ideia de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 16. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 17. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. O dinheiro está cedo para mim em avalanches de abundância. 18. Riqueza entra em minha vida diariamente. 19. Sou grato e muito feliz por isso. 19. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. 20. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 20. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 21. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha vida. 21. 22. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 22. 23. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de formas inesperadas. 23. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 24. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 25. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Eu atraio abundância em minha vida. 26. 27. Riqueza entra em minha vida diariamente. 27. Sou grato e muito feliz por isso. 29. 31. 32. 33. 33. 34. 34. 35. 35. 35. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 35. 35. 36. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de formas inesperadas. 36. 38. 38. 39. 40. 40. 40. 40. 41. 41. 43. 42. 41. 42. 43. 7. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 7. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e remunerência. 2. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com a freqüência. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 7. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 2. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. 7. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 8. Eu atraio dinheiro sem nem esforço. 8. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 7. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 5. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. 7. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 5. Para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 7. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades. Eu atraio dinheiro sem nem esforço. 7. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 7. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 8. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. 9. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 10. Eu atraio dinheiro sem nem esforço. 10. Eu atraio dinheiro sem nem esforço. 10. Eu atraio dinheiro sem nem esforço. 11. Eu atraio dinheiro sem nem esforço. 11. Eu atraio dinheiro sem nem esforço. 11. Eu atraio dinheiro sem nem esforço. 12. 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 Eu atraio dinheiro sem nem esforço. dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 5. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim completo. Eu atraio dinheiro sem nenhum sucesso. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 2. Riqueza entre minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 2. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu atraio dinheiro sem nenhum sucesso. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. 2. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 4. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 5. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 7. Eu atraio dinheiro sem nenhum sucesso. 7. Ao viver meu propósito e 챙 7. Eu atraio abundância em minha vida. 9. Eu atraio abundância em minha vida. 9. Eu atraio abundância em minha vida. 10. Riqueza entre minha vida diariamente. 10. Riqueza entre minha vida diariamente. 9. Sou grato e muito feliz por isso. 4. Em todas as oportunidades na minha vida. 10. Eu atraio para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. 11. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 11. Eu atraio dinheiro sem nenhum sucesso. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalantes de abundância, de formas inesperadas. Eu nasci para sete. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as minhas necessidades. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Cinco, dois, riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Dois, zero, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Cinco, dois, zero, eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalantes de abundância, de formas inesperadas. Nasci para ser feliz. Sete, eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Sete, eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Sinto, riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Sinto, as oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Sinto, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Sinto, eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalantes de abundância, de formas inesperadas. Sinto, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Sinto, eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Sinto, eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Al viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Sinto, riqueza entra em minha vida diariamente. Sinto, sou grato e muito feliz por isso. Sinto, as oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Sinto, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Sinto, eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Sinto, eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. Sinto, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Sinto, eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Sinto, eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Sinto, eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Siqueza entra em minha vida diariamente. Sinto, sou grato e muito feliz por isso. Quarto, oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Sinto, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Sinto, eu atraio dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. Sinto, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Sinto, eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Sinto, eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Sinto, eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Sinto, eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Sinto, eu estou loucura. Sinto, eu sou grato e muito feliz por isso. Sinto, eu tenho muito gratos. O dinheiro vem para mim sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Sim, eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu atraio dinheiro sem nem resistir. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância e minha vida. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. Sim, eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Riqueza entra em minhas necessidades e de palavras cristã. Os cursos para ajudar muito mais pessoas. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Sim, eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu atraio dinheiro sem nemelse. Os sete anos. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Sim, eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Sim, eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Como ganhar mais dinheiro vêm para mim? Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Sim, eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Oito, eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Sete, o dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. Eu nasci para ser feliz e sim, eu atraio muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Oito, eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as minhas necessidades e muito para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu tenho muitas oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 5. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 5. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu zero muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 5. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. 5. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 7. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 5. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. 6. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 7. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 8. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 7. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. 7. Adeus. Essaлenta é a luz. Eu tenho muito dinheiro em vida. 10. 8. Portanto, eu aprendo muito os melhores. E o dinheiro se cresce eming objeto. Ric puede ser оп Chad reaching. 10. 10. 12. 7. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos usuários. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu atraio dinheiro sem nenhum custo. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. para mim em avalanches de abundância, de força e de força. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Sim, tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu atraio dinheiro sem nem esforço. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida para mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu atraio dinheiro sem nem esforço. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. Sim, eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu atraio dinheiro sem nem esforço. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 7. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Oito, riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 2. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Oito, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu atraio dinheiro sem nem esforço. Oito, eu tenho muitos recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Oito, eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Oito, o dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. Oito, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Oito, eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Oito, eu tenho muitos recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Oito, ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Oito, eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Oito, eu atraio dinheiro sem nem esforço. Oito, ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Riqueza entre minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oito, oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Oito, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Oito, eu atraio dinheiro sem nem esforço. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fulmindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 7. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu atraio dinheiro sem nenhum risco. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 2. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu atraio dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha vontade. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fulmindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. 8. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 7. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu atraio dinheiro sem nenhum risco. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 4. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 5. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 5. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas. 7. A minha vontade. 4. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 5. O dinheiro está fluindo para a mente em avalanches de abundância. De forma inesperada. 6. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 7. Eu não vou te preparar artificiais com dinheiro para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 7. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu tenho muito dinheiro e prosperar financeiramente. 8. 2.ishing são glú jobbar financeiramente as produtos para que as instituições adicionarem 12.ζal o maisimetros para ajudar?" 19. Idea como ganhar mais dinheiro vem para mim com frequência. 26. Ronas 내� Migatão possiamo pratar financeiramente para as minhas necessidades. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 5. 2. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. 4. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 5. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me ajudar. 7. 4. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 2. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. Eu nasci para ser feliz e prosperar. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu atraio dinheiro sem nenhum. 5. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 7. Riqueza entre a minha vida diariamente. 8. Sou grato e muito feliz por isso. 5. Oportunidades para ganhar mais dinheiro para ganhar mais dinheiro vem para mim sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu atraio dinheiro sem nenhum. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 7. 4. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 5. 2. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 6. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu atraio dinheiro sem nenhum. 7. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 7. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 7. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. 7. 4. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu atraio dinheiro sem nenhum. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 5. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 5. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. 7. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 7. 7. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 8. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância e energia. 9. 12. 12. 13. para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fornindo para mim em avalantes de abundância, de formas inesperadas. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu atraio dinheiro sem nenhum discurso. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu atraio dinheiro sem nenhum discurso. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalantes de abundância, de formas inesperadas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha vida. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha vida. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluido para mim em avalantes de abundância, de formas inesperadas. Sete, quatro, eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Sete, quatro, eu atraio dinheiro sem nenhum sucesso. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Dois, riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Dois, zero, eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalantes de abundância, de formas inesperadas. Dois, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Dois, zero, eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância para ajudar muito mais pessoas. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Dois, zero, eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Dois, cinco, dois, riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Dois, zero, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Cinco, dois, zero, eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. Dois, zero, eu nasci para ser feliz, sete, eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Dois, zero, eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Cinco, dois, cinco, um, riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Dois, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha venda. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu atraio dinheiro sem nenhum escuro. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 5. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. 5. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 7. Eu atraio dinheiro sem nenhum escuro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha venda. 5. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. 5. Eu nasci para ser feliz e prosperar. 7. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 7. Eu tenho muito dinheiro sem esses recursos para ajudar muito mais pessoas. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 5. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. 7. Eu atraio dinheiro sem nenhum escuro. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 7. Eu atraio abundância em minha vida. 8. Siqueza entra em minha vida diariamente. 10. Eu sou grato e muito feliz por isso. 4. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. 5. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 7. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 7. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 8. O dinheiro está fulmindo para mim em avalanches de abundância de formas inesperadas. 9. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 10. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 10. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 10. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 10. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 11. O dinheiro está fulmindo para mim em avalanches de abundância. 12. Riquezas entre minha vida diariamente. 13. Sou grato e muito feliz por isso. 14. Oportunidades para ganhar mais dinheiro. 14. O dinheiro vem para mim sem esforço. 15. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 15. Eu atraio dinheiro. 17. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 15. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 16. O dinheiro está fulmindo para mim em avalanches de abundância de formas inesperadas. 16. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 17. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 17. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente para criar prosperidade e abundância. 18. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 19. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. 20. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 20. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 20. Riqueza entre minha vida diariamente. 21. Sou grato e muito feliz por isso. 21. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. 21. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 20. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 21. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 21. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 21. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de formas inesperadas. 22. Eu nasci para ser feliz. 22. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 23. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. 23. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. 24. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 25. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 26. Riqueza entre minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalantes de abundância, de formas inesperadas. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Sim, eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalantes de abundância, de formas inesperadas. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Sim, eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro me dá os recursos. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância e formas inesperadas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 4. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. 5. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 7. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos usuários. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. 5. Eu nasci para ser feliz e zero esperado. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu tenho muito dinheiro para ser feliz. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 4. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu atraio dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 4. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. 5. Nasci para ser feliz e zero esperado. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 5. Os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu atraio dinheiro sem nem esforço. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Riqueza entra em minha vida diariamente. 2. Sou grato e muito feliz por isso. 7. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 0. Eu atraio dinheiro sem nem esforço. 7. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 8. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e 8 para as necessidades dos outros. 7. 4. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. 5. Eu nasci para ser feliz e 2. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 5. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. 7. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. 7. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 7. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 8. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 10. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. 10. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 7. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 8. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 7. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. 9. Eu nasci para ser feliz e prosperar. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 10. Quarto. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 10. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades dos outros. 10. Eu tenho muito dinheiro sem nenhum esforço. 10. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Riqueza entra em minha vida diariamente. 11. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. 12. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 12. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 12. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 13. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. 14. 15. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. 16. 20. 20. 20. 21. 21. 22. 22. 22. 22. 22. 24. 26. 24. 25. 25. 25. 27. 23. 20. 22. 42. para as necessidades dos outros. O dinheiro está fulmido para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Sete, ideias de como ganhar mais dinheiro vem para mim com frequência. Eu atraio dinheiro sem menos. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Riqueza entra minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Dois, zero, oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu atraio dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha vontade. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fundindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. Oito, eu nasci para ser feliz e eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Sete, ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Oito, eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu atraio dinheiro sem nenhum escuro. Dois, ao viver o meu propósito. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Quatro, em avalanches de abundância, de formas inesperadas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Dois, oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Como ganhar mais dinheiro? Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu atraio dinheiro sem nenhum escuro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha vontade. Quatro, em. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Dois, zero. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Dois, dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha vida. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Quatro, em. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu atraio dinheiro sem nenhum escuro. Quatro, em. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Quatro, em. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Cinco, em. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Quatro, em. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu atraio dinheiro sem nenhum escuro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha vida. Sete, quatro, em. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Dois, oportunidades dos outros. O dinheiro está formindo para mim em avalanches de abundância. De formas inesperadas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Sete, quatro, em. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Oito, sou grato e muito feliz por isso. Oito, sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Oito, como ganhar mais dinheiro? Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu atraio dinheiro sem nenhum escuro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Sete, quatro, em. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Cinco, dois, em. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância. Sete, de formas inesperadas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e amor de Deus. Sete, dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu atraio dinheiro sem nenhum escuro. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Sete, riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Sete, quatro, em. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu atraio dinheiro sem nenhum escuro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Sete, quatro, em. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância. Sete, quatro, em. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Sete, quatro, em. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu atraio dinheiro sem nenhum escuro. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Sete, quatro, em. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Sete, quatro, em. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Oito, eu atraio dinheiro sem nenhum escuro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Sete, quatro, em. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Sete, quatro, em. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Sete, quatro, em. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Sete, quatro, em. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Sete, quatro, em. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Sete, quatro, em. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Sete, quatro, em. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Sete, quatro, em. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Sete, quatro, em. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Sete, quatro, em. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Sete, quatro, em. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Sete, quatro, em. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida, riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu atraio dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalantes de abundância, de formas inesperadas. Sete, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Sete, eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu atraio dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Sete, eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalantes de abundância, de formas inesperadas. Sete, eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Cursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Sete, eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as minhas necessidades. Eu atraio dinheiro sem nenhum necessidade. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Novas, riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu atraio dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalantes de abundância, de formas inesperadas. Sete, eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Sete, eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu atraio dinheiro sem nenhum excuso. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Cinco, dois, riqueza entra em minha vida diariamente. Sete, eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância, de formas inesperadas. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Sim, riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar sinceramente. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. Eu nasci para ser feliz e prosperar sinceramente. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Sim, riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. As oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Sim, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Sete, eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Cinco, eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. Dois, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Dois, eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Siqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Quatro, oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Cinco, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Sete, o dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Sete, o dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Dois, eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Sete, o dinheiro me dá os recursos para ganhar mais dinheiro. O dinheiro vem para mim sem esforço. E dez, como ganhar mais dinheiro vêm para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu atraio dinheiro. Sete, o dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Quatro, o dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. Cinco, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Cinco, eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Dois, eu atraio dinheiro sem nem necessidades. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância e vêm. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Sete, oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu atraio dinheiro sem nem. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. Eu nasci para ser feliz e dois, sem, zero. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu atraio dinheiro sem nem. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu atraio dinheiro sem nem. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade em ti e abundância. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as minhas necessidades. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Como ganhar mais dinheiro? Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu atraio dinheiro sem nem. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. Eu nasci para ser feliz e muito para as minhas necessidades. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e aposentos para afinar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio uma abundância em minha vida. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. E muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância para ajudar muito mais pessoas. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 5. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 4. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. 5. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 7. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 5. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 5. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. 6. Nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 7. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 7. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. 7. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 7. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 8. Eu atraio dinheiro para mim em avalanches de abundância. 9. Riqueza entra em minha vida diariamente. 10. Sou grato e muito feliz por isso. 10. 15. 15. 16. 17. 17. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos usuários. 19. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. 20. 21. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 21. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 22. 22. 23. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 24. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 24. 23. 24. 25. 26. 30. 30. 31. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalantes de abundância, de formas inesperadas. Sim, nasci para ser feito. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu atraio dinheiro sem nem nada. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e vindo para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalantes de abundância, de formas inesperadas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 5. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 7. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Riqueza entra em minha vida diariamente. 5. Sou grato e muito feliz por isso. 7. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. 8. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 9. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 9. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 10. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 11. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. 11. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 12. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 14. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 14. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades dos outros. 15. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 15. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 16. Riqueza entra em minha vida diariamente. 17. Sou grato e muito feliz por isso. 17. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. 18. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 18. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 19. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 19. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 20. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. 19. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 20. 2. 2. 2. 2. 0. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fulmindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu atraio dinheiro sem nem esforço. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 2. 0. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu atraio dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fundindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. O dinheiro está fundindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 7. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 4. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 2. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para a mente sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 5. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 5. 1. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 5. 0. O dinheiro está fluindo para a mente em avalanches de abundância, de formas inesperadas. 5. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 5. 2. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 6. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 7. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 8. Riqueza entra em minha vida diariamente. 8. Sou grato e muito feliz por isso. 9. 10. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. 9. 10. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 10. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha vida. 11. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 12. O dinheiro está fundindo para mim em avalanche de abundância, de formas inesperadas. 12. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 15. 12. 12. 13. 14. 15. 15. 15. 16. 15. 16. Trainings dohen 22. 23. 22. 25. 23. 23. Eu tenho muitas oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem desculpas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu atraio dinheiro sem nenhuma necessidade. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 2. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com afletância. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Riqueza entra em minha vida diariamente. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Ideias de como ganhar mais dinheiro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 8. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 7. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalantes de abundância, de formas inesperadas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 5. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 0. 0. 0. Riqueza entra em minha vida diariamente. 0. Além disso. 0. 1. 100. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com crédito. Eu atraio dinheiro sem nenhum sinais. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. São muitos recursos para mim em cada vez que os outros. Eu tenho 5 cursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu ganho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito mais necessidades. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu atraio dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de formas inesperadas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 5 2 Riqueza entra em minha vida diariamente. 7 Sou grato e muito feliz por isso. 7 Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. 7 Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. 5 2 0 Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 8 O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de formas inesperadas. 10 Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 10 Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 7 Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 10 Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 10 2 Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 10 Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Como ganhar mais dinheiro? 11 Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 11 4 O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 12 12 Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 12 O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de formas inesperadas. 13 Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 15 12 O dinheiro vem para mim com frequência. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu atraio dinheiro sem nenhum espaço. 15 Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 15 15 Riqueza entra em minha vida diariamente. 16 Sou grato e muito feliz por isso. 17 19 As oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. 17 Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 17 Eu atraio dinheiro. 18 O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 19 Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 20 O dinheiro está fluindo para mim em avalantes de abundância, de formas inesperadas. 20 Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 21 Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 21 Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. 21 Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 22 Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. O dinheiro está fluindo para mim em avalantes de abundância. 23 Riqueza entra em minha vida diariamente. 23 Sou grato e muito feliz por isso. 24 4 Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. 25 Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 25 Eu atraio dinheiro. 26 27 O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 25 Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 26 O dinheiro está fluindo para mim em avalantes de abundância, de formas inesperadas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade. 27 Eu sou gratidão dinheiro e abundância em si. 28 Leitura 21 Se tem muito dinheiro para as minhas necessidades. 29 Sãoomonas oportunidades para ganhar mais dinheiro vem para mim sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de formas inesperadas. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ideias de como ganhar mais dinheiro vem para mim com frequência. Eu atraio dinheiro sem nem necessidade. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vem para mim sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu atraio dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de formas inesperadas. Eu nasci para ser feliz e dois, ser feliz. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ideias de como ganhar mais dinheiro vem para mim com frequência. Eu tenho muito dinheiro. Eu tenho mais dinheiro para silêncio. Eu tenho muito dinheiro perfeira para mim em meer da minha vida com tourista e dois, ser feliz. Eu tenho mais 27 anos. Ao viver o meu propósito, eu atraio profundância em minha vida e muito e abundância. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Aposto que as oportunidades em my vida sete oportunidades para ganhar mais dinheiro que vem para mim sem esforço. E dez para ganhar mais dinheiro que vem para mim para mim. Eu nasci para ser feliz promises e prosperar financeiramente. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. O dinheiro, me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância e abundância de formas inesperadas. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e a prosperidade. 7. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Ao viver o meu propósito, eu atraio uma abundância em minha vida. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu tenho muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância e abundância de formas inesperadas. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 7. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 5. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 7. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. 1. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 7. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 7. Eu tenho muito dinheiro para mim. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 8. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância e formas inesperadas. 9. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 9. Oportunidades para ganhar mais efetivos. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância. 10. Eu hurryendo para mim com frequência. Eu atrolo muito dinheiro sem nenhum esforço. 11. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 10. Eu trabalho pra mim em avalanches de abundância. 11. E eu trabalho para mim em avalanches de abundância e 40. 10. Eu ganhar muito dinheiro para mim em avalanches de abundância e 40. 10. Eu honrogregamentoMayor. Sou grato e muito feliz por isso. 11. São След 14. Oportunidades para ganhar mais dinheiro para ganhar muito mais dinheiro. O dinheiro vem para mim sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu atraio dinheiro sem nenhum ato. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Sete. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Sete. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos usuários. Sete. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. Sete. 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 Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Sete. Eu atraio dinheiro. Sete. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Sete. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Sete. Eu atraio dinheiro sem nem esforço. Sete. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida para mim. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sete. Eu sou grato e muito feliz por isso. Sete. Eu sou grato e muito feliz por isso. Sete. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Sete. Eu atraio dinheiro sem nem esforço. Sete. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Sete. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e fruto para as necessidades dos outros. Sete. Quatro. O dinheiro está fluindo para mim em avalantes de abundância, de formas inesperadas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e aborça. Sete. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Sete. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de formas inesperadas. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 4. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 5. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 5. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 7. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. 8. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 7. Eu atraio dinheiro. 7. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 8. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 7. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de formas inesperadas. 8. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 9. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. 9. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 10. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 10. Eu atraio abundância em minha vida. 11. Riqueza entra em minha vida diariamente. 11. Sou grato e muito feliz por isso. 12. Oportunidades para ganhar mais dinheiro. 12. E o dinheiro vem para mim sem esforço. 11. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 13. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. 13. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 15. Eu não tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. em avalanches de abundância de formas inesperadas. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 7. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu atraio dinheiro sem nenhum uso. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 2. Certo. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu atraio dinheiro. 2. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me envolver. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fundindo para mim em avalanches de abundância de formas inesperadas. 2. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 7. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 8. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu atraio dinheiro sem nenhum uso. 9. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 9. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 10. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. 10. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 10. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me envolver. 11. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 12. O dinheiro está fluindo para a mente em avalanches de abundância de formas inesperadas. 12. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 13. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 14. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me envolver. 14. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 15. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. 15. Eu atraio dinheiro sem nenhum uso. 15. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 15. O dinheiro está cedo para mim em avalanches de abundância. 16. Riqueza entra em minha vida diariamente. 17. Sou grato e muito feliz por isso. 17. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. 18. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 19. Eu atraio dinheiro sem nenhum uso. 20. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me envolver. 21. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 21. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de formas inesperadas. 21. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 22. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 22. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. 22. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. 24. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. 25. Eu atraio dinheiro sem nenhum uso. 25. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 26. Riqueza entra em minha vida diariamente. 28. Sou grato e muito feliz por isso. 25. Oportunidades para ganhar mais dinheiro. 27. O dinheiro vem para mim sem desculpas. 27. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 28. Eu atraio dinheiro sem nenhum uso. 29. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. 29. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 29. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. 29. O dinheiro está fluindo para mim em avalantes de abundância, de formas inesperadas. 30. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 30. Eu tenho muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 32. Para ajudar muito mais pessoas. 30. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 31. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. 32. Eu atraio dinheiro sem nenhum uso. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 7. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vem para mim sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu atraio dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. 4. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e alunos. 5. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com a fratura. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 7. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 5. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha vida. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 5. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. 7. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 5. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 7. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 6. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha vida. 7. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalantes de abundância, de formas inesperadas. 7. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 8. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 7. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. 8. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 9. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 10. Riqueza entra em minha vida diariamente. 10. Sou grato e muito feliz por isso. 10. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. 11. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 11. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 11. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 11. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha vida. 12. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 12. O dinheiro está fluindo para mim em avalantes de abundância, de formas inesperadas. 12. O dinheiro está fluindo para as minhas necessidades. 13. O dinheiro está fluindo para as minhas necessidades. 14. O dinheiro está fluindo para as minhas necessidades. 14. O dinheiro está fluindo para as minhas necessidades. 15. O dinheiro está fluindo para as minhas necessidades. 15. O dinheiro está fluindo para as minhas necessidades. 15. O dinheiro está fluindo para as minhas necessidades. 16. O dinheiro está fluindo para as minhas necessidades. 16. O dinheiro está fluindo para as minhas necessidades. 17. O dinheiro está fluindo para as minhas necessidades. 17. O dinheiro está fluindo para as minhas necessidades. 17. O dinheiro está fluindo para as minhas necessidades. 17. O dinheiro está fluindo para as minhas necessidades. diariamente, sou grato e muito feliz por isso, oportunidades para ganhar mais dinheiro vem para mim sem esforço, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente, o dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta, eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros, o dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de formas inesperadas, eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância, ideias de como ganhar mais dinheiro vem para mim com frequência, eu atraio dinheiro sem nenhum esforço, ao viver o meu propósito eu atraio abundância em minha vida, 5, 2, riqueza entra em minha vida diariamente, sou grato e muito feliz por isso, oportunidades para ganhar mais dinheiro vem para mim sem esforço, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente, o dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta, eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros, o dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de formas inesperadas, eu nasci para ser feliz, eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância, ideias de como ganhar mais dinheiro vem para mim com frequência, eu tenho muito dinheiro para mim, 7, eu atraio dinheiro sem nenhum esforço, ao viver o meu propósito eu atraio abundância em minha vida, sim, riqueza entra em minha vida diariamente, sou grato e muito feliz por isso, oportunidades para ganhar mais dinheiro sem nenhum esforço, oportunidades para ganhar mais dinheiro vem para mim sem esforço, 5, 2, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente, 4, o dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta, 5, 2, eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros, o dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de formas inesperadas, 5, 2, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente, eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância, ideias de como ganhar mais dinheiro vem para mim com frequência, 5, 2, eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades, eu atraio dinheiro sem nenhum esforço, 5, 2, ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida, sim, riqueza entra em minha vida diariamente, sou grato e muito feliz por isso, 4, oportunidades para ganhar mais dinheiro vem para mim sem esforço, 5, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente, 5, 7, eu atraio dinheiro sem nenhum esforço, o dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta, 5, eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros, 5, o dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de formas inesperadas, 5, 2, eu nasci para ser feliz e prosperar, 7, 4, eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância, 5, 2, eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades, 7, eu atraio dinheiro sem nenhum esforço, 5, 2, ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida, sim, riqueza entra em minha vida diariamente, sou grato e muito feliz por isso, 7, 4, oportunidades para ganhar mais dinheiro vem para mim sem esforço, 5, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente, 7, 7, o dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta, 5, eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros, 7, o dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de formas inesperadas, 5, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente, 7, o dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a seu crescer, 6, eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades, 7, o dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta, 7, o dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta, riquezas entre minha vida diariamente, sou grato e muito feliz por isso, oportunidades para ganhar mais dinheiro vem para mim sem esforço, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente, o dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta, eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros, o dinheiro está fluindo para mim em avalantes de abundância de formas inesperadas, eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância, ideias de como ganhar mais dinheiro vem para mim com frequência, eu atraio dinheiro sem nem risco, ao viver o meu propósito eu atraio abundância e dinheiro, riqueza entre minha vida diariamente, sou grato e muito feliz por isso, oportunidades para ganhar mais dinheiro vem para mim sem muito esforço, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente, eu atraio dinheiro, o dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta, eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros, o dinheiro está fluindo para mim em avalantes de abundância, de formas inesperadas, eu nasci para ser feliz, Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu atraio dinheiro sem nenhum sucesso. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 7. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha vida. 8. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 7. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância, de formas inesperadas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 8. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de vida. 9. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. 10. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 10. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 10. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância. 11. Riqueza entra em minha vida diariamente. 11. Sou grato e muito feliz por isso. 12. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. 12. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 12. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 13. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha vida. 13. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 14. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. 14. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 15. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 15. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 15. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. 15. Sim, eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 16. Ao viver o meu propósito, eu atraio uma abundância em minha vida. 16. Riqueza entra em minha vida diariamente. 17. Sou grato e muito feliz por isso. 17. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. 18. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 18. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 19. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 20. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância. 20. O dinheiro está fluindo para as minhas necessidades de forma inesperada. 21. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 21. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 21. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 22. Ao viver o meu propósito, eu atraio uma abundância em minha vida. 22. Riqueza entra em minha vida diariamente. 23. Sou grato e muito feliz por isso. 24. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. 25. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 26. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 26. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 27. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 27. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância e formas inesperadas. 28. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 28. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 29. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância. 29. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. 29. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 29. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 30. Riqueza entra em minha vida diariamente. 30. Sou grato e muito feliz por isso. 30. Eu tenho 4 milímetros por isso. 31. E 10. Eu vou ganhar ganhar mais dinheiro sem nenhum esforço. 31. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 32. Aos 4 milímetros. 32. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 33. Eu vou ganhar mais dinheiro sem nenhum esforço. 34. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu atraio dinheiro sem nenhum assunto. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Sim, eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos usuários. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. Sim, eu nasci para ser feliz e zero esperado financeiramente. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Sim, eu tenho mais dinheiro para ser feliz e zero esperado financeiramente. Eu atraio dinheiro sem nenhum sucesso. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. O dinheiro está fluido para mim em avalanches de abundância. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Sete, quatro, oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. O dinheiro está fluido para ganhar mais dinheiro. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu atraio dinheiro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades. Sete, quatro, oportunidades para mim. O dinheiro está fluido para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. Se nasci para ser feliz, eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ideias para ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Sete, quatro, oportunidades para ter mais dinheiro e muito para as necessidades. Eu atraio dinheiro sem nem mais passar. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. O dinheiro está fluido em avalanches de abundância, de formas inesperadas. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 7. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. 8. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 9. Eu atraio dinheiro. 7. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 8. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 7. O dinheiro está fluindo para mim em avalantes de abundância, de formas inesperadas. 5. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 7. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 7. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 7. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 8. Riqueza entra em minha vida diariamente. 9. Sou grato e muito feliz por isso. 10. Oportunidades para ganhar mais dinheiro. 10. O dinheiro vem para mim sem esforço. 10. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 10. Eu atraio dinheiro. 11. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 11. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 11. O dinheiro está fluindo para mim em avalantes de abundância. 12. Eu venho em avalantes de abundância de formas inesperadas. 12. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 13. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e de abundância. 14. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 14. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. 15. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 15. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 15. Oito. 15. Riqueza entra em minha vida diariamente. 16. Sou grato e muito feliz por isso. 17. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. 18. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 18. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 19. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 19. Oito. 20. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 20. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância, de formas inesperadas. 21. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 21. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 21. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. 22. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 22. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 23. Riqueza entra em minha vida diariamente. 23. Sou grato e muito feliz por isso. 24. Eu tenho muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e sem nenhum esforço. 25. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 25. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 26. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 27. O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância, de forma inesperada. 26. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 27. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 20. Eu tenho muito dinheiro para mim. 21. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 5. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me avançar. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fugindo para mim em avalantes de abundância, de formas inesperadas. Oito. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me avançar. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me avançar. 4. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me avançar. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me avançar. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para a mente em avalanches de abundância, de formas inesperadas. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 2. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha energia. 4. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 5. 2. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. 4. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a me avançar. 7. 4. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 5. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. 5. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 6. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 7. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 6. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. 7. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 7. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 7. 4. Riqueza entra em minha vida diariamente. 8. Sou grato e muito feliz por isso. 10. 12. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 7. 4. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 5. 2. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. 7. Eu nasci para ser feliz e muito mais pessoas. 7. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. 7. Para ajudar muito mais pessoas. 7. 7. 11. 12. 4. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades, durante a minha vida. 8. 10. 10. 11. 11. 14. 12. 15. 15. 15. mais pessoas à minha volta. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância, de formas inesperadas. Eu nasci para ser feliz e prosperar muito. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e amor de Deus. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com a frequência. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vem para mim sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 5. O dinheiro está fluindo para mim em avalantes de abundância de formas inesperadas. 7. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Para ajudar muito mais. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Ao viver o meu propósito eu atraio abundância em minha vida. vindo para mim em avalantes de abundância. Riqueza entra em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. O dinheiro está para ganhar mais dinheiro vem para mim sem esforço. 8. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. 9. Eu atraio dinheiro O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 10. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalantes de abundância de formas inesperadas. 7. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e alguns recursos para ajudar. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim completo. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Ao viver o meu propósito eu atraio abundância em minha vida. Eu atraio abundância em minha vida. Riqueza entre em minha vida diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. As oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu atraio dinheiro O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 0. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalantes de abundância de formas inesperadas. 7. Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. 7. 4. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. Ao viver o meu propósito eu atraio abundância em minha vida. 2. Riqueza entre em minha vida diariamente. 4. Sou grato e muito feliz por isso. As oportunidades na minha vida para criar prosperidade oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Ganhar mais dinheiro vem para mim Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente. Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. 3. 0. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de formas inesperadas. Eu nasci para ser feliz Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância. Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço. 8. Ao viver o meu propósito eu atraio abundância em minha vida. 5. 5. 5. 6. 7. 7. 7. Eu sou grato e muito feliz por isso Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros O dinheiro está fluindo para mim em avalanche de abundância de formas inesperadas Eu nasci para ser feliz Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu tenho muito dinheiro para ser feliz Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Ao viver o meu propósito eu atraio abundância em minha vida Sim riqueza entra em minha vida diariamente Sou grato e muito feliz por isso Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Eu nasci para ser feliz e prosperar sinceramente O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta Eu tenho muito dinheiro dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de formas inesperadas Eu nasci para ser feliz Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e abundância Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu tenho muito dinheiro para as minhas Eu atraio dinheiro sem nenhum custo Ao viver o meu propósito eu atraio abundância em minha vida 5 Riqueza entra em minha vida diariamente Sou grato e muito feliz por isso Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente Eu atraio dinheiro O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de formas inesperadas Eu encontro muitas oportunidades na minha vida para criar prosperidade e amor Ideias de como ganhar mais dinheiro vêm para mim com frequência Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades Eu atraio dinheiro sem nenhum esforço Ao viver o meu propósito eu atraio abundância em minha vida Siqueza entra em minha vida diariamente Sou grato e muito feliz por isso 4 Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço 5 Eu nasci para ser feliz e prosperar financeiramente Eu atraio dinheiro O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros O dinheiro está fluindo para mim em avalanches de abundância de formas inesperadas